Olá, nesse vídeo a gente vai falar como e por que o Paulo Vieira se transformou numa das principais autoridades do Brasil em inteligência emocional. Aproveita esse momento aqui para curtir o vídeo e também para seguir o canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos que a gente vai postar aqui. Sem mais delongas, vamos falar um pouco da experiência desse profissional chamado Paulo Vieira. Bom, Paulo Vieira é o gestor da Febracis, que é uma grande empresa de coaching e de desenvolvimento pessoal de maneira geral no Brasil. Acho que o grande ponto de expansão da empresa do Paulo foi quando ele começou a fazer franquias por todo o Brasil e divulgar a marca do Febracis, que não só vende livros, mas faz treinamentos e é muito conhecida em território nacional. Agora, de onde vem essa bagagem do Paulo Vieira, como é que ele ficou conhecido no cenário nacional e como é que ele conseguiu se tornar uma das principais figuras da inteligência emocional? Bom, da minha maneira de enxergar, o Paulo Vieira tem um best-seller que nada mais é do que um livro chamado O Poder da Ação. Esse livro, que pouca gente sabe, é que ele já foi lançado várias vezes sem ter um bom resultado. O Paulo Vieira, por ele mesmo, fez várias vezes o lançamento do Poder da Ação e o livro simplesmente não vendia, não decolava como hoje ele já decolou. Até que o Paulo Vieira teve um contato com o Roberto Chinachique. Roberto Chinachique é um dos maiores vendedores de livro do Brasil. Teve vários best-sellers nas listas dos mais comprados no Brasil inteiro. E o Chinachique, através da editora Gente, lançou O Poder da Ação. E foi quando ele fez isso que o livro começou a decolar no Brasil inteiro. E isso, obviamente, elevou o patamar de conhecimento, de reconhecimento do público dessa figura que é o Paulo Vieira. Bom, falando disso, eu não conheço o trabalho do Paulo Vieira. Eu não fiz nenhum treinamento na Febracis, não tenho nenhum livro dele. E o que eu sei é que ele já tem uma jornada consolidada no mercado. É um empreendedor como qualquer outro e vem trabalhando para desenvolver e alavancar cada vez mais a Febracis. Até onde eu sei, em determinado momento da Febracis, ele fez uma joint venture e trouxe para dentro da Febracis uma agência de marketing digital. E a partir dessa agência de marketing digital, ele lançou vários dos treinamentos dele de uma maneira bem diferenciada no mercado. E com isso também abocanhou uma boa fatia desse digital, desse setor de desenvolvimento pessoal. Então, um pouco do livro, um pouco dessa atuação no mercado digital e um pouco das franquias fizeram dele a pessoa que ele é hoje. Na verdade, não a pessoa, mas o profissional que ele é hoje, que realmente tem feito um baita trabalho nessa área. Um tempo atrás, o Paulo Vieira se posicionou contrário ao mercado de mentoring. E o vídeo dele, ele falava algumas bobagens sobre o mercado que eu até rebati num vídeo aqui do canal. Vou colocar o link aqui embaixo para você conhecer um pouco dessa história. Que chega até a ser engraçada, ele falou, acho que de alguma maneira enraivecido com algo que aconteceu no mercado. E falou algumas bobagens aí que para uma pessoa que é referência na inteligência emocional, não deveria ter feito. Ficou feio para ele. Mas, divergências à parte, não tenho nada contra ele. Estou aqui somente ilustrando uma passagem que eu acho curiosa sobre esse personagem, esse empreendedor brasileiro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi o recado de hoje. E aproveita para compartilhar, mostrar esse vídeo para outras pessoas que você acha que possam se interessar por esse tipo de assunto. Um grande abraço. Até a próxima. Um grande abraço.